E aí a extrusora de sódio aí, estou tomando aqui, extraindo óleo, extraindo o aparelho, está aí o papel de criação, e aqui já o aparelho pronto para uso, mais um empreendimento da ELA Agronegócio aí, contribuindo com a agricultura, o agronegócio aqui na nossa região. Entre Rio do Bahia, da ELA Agronegócio, no ramo, para pensamento de soja, na nossa região. A soja foi produzida na minha propriedade, estamos aqui hoje fazendo o final de processamento. Então, está aí, a Zamp aí contribuindo com o nosso desenvolvimento aqui na nossa região. Galera já do ponto, a porco, galinha, boa e vaca.